Aí rapaziada, onde a gente tá hoje? Na rua mais famosa do Rio No TD, rapaziada Aí, ó o mestrão aí Rei das artes E olha quantas naves tem aqui, rapaziada Aqui é o paraíso A gente veio pro Rio duas vezes Soltar aqui com os meninos aí E as duas vezes a gente veio aqui E tamo aqui de novo Olha aqui, estamos escolhendo uns caixotão E aí mestrão, qual que é o endereço aqui pra rapaziada aparecer aí? Rua Duarte de Azevedo, 74 Parque de Madreira Aí rapaziada, na rua de cima do parque, literalmente E tá aí as pipas, rapaziada Show de bola, preço bom demais Quer ver? Aí o B-347, R$1,50 Bicão de 70 Com raviola já, ó, R$3,00 Só nada Só bonitona Muita Bic de 62 com raviola O preço tá em cima Aí eu vou passando as pipas aqui que tem muito Só o Fafá escolhendo aí Ó o Batman que ele arrumou Malandro Vai ficar no quarto dele É, vê se empim É Vai ficar no quarto dele Vê se não deixa pegar traça no quarto Aí rapaziada Olha quantas vazadas estão lá em cima Que louca Essa aqui é 10 né, vazada de cima Show de bola Muitas Para que já me assusta Já tá chapagando Ó o Bicão Biquinho Biquinho É Bric Dão Bric Essa né Isso aqui é muito bonito Deve puxar um raviola do cão Isso aqui Olha Peguei Peguei um mostró Acho que pega mais aí Eita Aí rapaziada Muita pipa aqui mano Pô Até é ruim de escolher Não cabe mais no carro para levar Aí é pior ainda Acabou o espaço Isso aqui é nosso? É nosso né? Essa é minha Meu Xiu Atrapalhando o vídeo aí mano Cadê? Mostra se você foi Xiu Para a rapaziada Eu quero que você fale o modelo Tá bom? Quando você passar Olha aí Bicão Cadê? Bicão Bicão de 70 do Xiu aí Ó Catavento Esse aí é uma seta Toda taqueada Cadê? E esse aí é qual agora? O próximo aí Xiu Esse aqui ó Bicão de 62 Catavento Top Listradinha Aí Essa aqui é do pai Essa aqui não é dele não Olha o Bicão de 62 rapaziada Calma é Deixa eu olhar Olha esse aqui Corta Olha Essa do celofone rapaziada Eu vi a foto lá no Instagram Vim aqui para catar Mas acabou Já comprado tudo Sobrou só três para nós Viu a foto Vem logo Fica demorando não Aí Toma Esse aqui é daqui Esse biquinho que eu mostrei aqui De brito de caixa larga Cadê? É o do Fafá De oitentão Mostra aí do Fafá Olha aqui O Batman Esse aqui é de oitenta Esse aqui é de oitenta Bora Tentar quanto aí? Oito reais? Dez 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 Show de bola Ah você pegou de cima aí né Esse aqui 3D É muito chato fazer esses folhas Aí o Lequim pegou Ah do Fafá Esse aqui ele copiou Do Do Show Pô Fafá Esse deu mole Os nossos Tá aqui rapaziada Por enquanto né Até acabar o vídeo Vai vir algum mistério aí Pode ter Um charutão ali Escondido Cadê ele aqui Mostra as nossas aí Aí rapaziada Será que vai ter vídeo Pra gente gravar Lequim Tutorials Medida Ou eu postei um vídeo lá E coloquei a medida errada Sem querer Deu O bagulho era 64 Eu falei Pô Medida Quebrada Pensei que era 62 Era 64 O Pipa Perdão aí rapaziada Foi sem querer Foi de propósito Esse aqui a gente já viu Esse aqui é Caixote Caixote 70 70 Pé de galinha Muito louco Pé de galinha duplo Y Olha esse aqui Que louco Chama Calma Esse aqui é muito bonito Essa folha aqui Esse aqui é muito chato De fazer essa folha Eu acho pelo menos Dá um trabalho do cão Cadê Passa ele aqui Olha que bonitona Nossa Essa aqui é muito louca Lembra quando o Joãozinho Fez uma dessa Aqui rapaziada Não é estampa não É tudo vazado Recorte vazado Eita Derramei Derramei Olha o taqueadão Degradei Que nave Rapaziada Cadê o outro Toma Tem mais Esse aí Tá bonitão Esse aí tá bonitão Passa aí o outro Olha que louco Rapaziada Tem rabiolinha Ave Maria Tem rabiolinha Tem um rabiolão Rabiolinha de 52 voltas Só um carrapetão De 80 Esse carrapeto Esse carrapeto aqui É quem filho Que você colocou nele 2722 Puta que lamarda Tá duro Igual aqueles do Tiagão Tá carrabiola Rapaziada Sem dó Pinar de 4.4 É um luxo Olha o preto branco Tá maluco Esse aqui Olha os nossos Por enquanto Rapaziada A gente não terminou De curiar tudo Vira aí Lequinho outro Vira assim Isso aqui é Bambu Bambu Ah Isso aqui é de bambu Rapaziada Esqueci Esse aqui é Brite de 70 né 70 de bambu Rapaziada Bambu Não é taquara É bambu Bambu Isso aqui É pra empinar Do terminal Tem uns 3 aí Eu acho É Acho que é tudo Aqui é tudo de bambu É o final Aí rapaziada Vamos mostrar os de bambu Aqui que tem mais A gente vai pegar Até mais uns aqui Olha os de bambu Que luxo Olha quantas Tem muita de bambu Ave Maria Opa Olha isso aqui Rapaziada Que coisa linda Bambuzinho Show Olha isso aqui De cinema Fala aí Quantas que é na amarrada Pra fazer isso aqui Uma amarrada de 800 Bambu Quantas que usa? 200 Vai 250 Uma amarrada No máximo O resto não dá certo Aí rapaziada Top De luxo a pipa Tá maluco Aí rapaziada Olha os 90 ou 80 80 né Olha os 80 Só vazado Só folha de cinema Rapaziada Precinho Olha rapaziada Folhinha top Coração melancia Aí ó Rapaziada 10 reais não paga nem esse papel Mano Show de bola Olha isso No taco É tigre Olha essa daí De trás E essa daqui é da hora Rapaziada Quanto mais longe Mais você vê o pipa Deixa eu ver Segura Levanta ela aí Lequinha É do Manchester Eu acho Não é? É do Manchester Olha que louca Aí quanto mais longe Vai aparecendo o desenho Rapaziada Fica pixelado Olha o pneu Pegando o pneu Olha o pneu Os irmãos Os irmãos Metralha Olha essa daqui É muito louca É dor de cabeça De ver esse recorde Olha essa do Pikachu Sai fora Uma vez eu fui fazer Um taqueado Do Mario Eu não sabia fazer O coleio quadrado Por quadrado Saiu todo errado Eu morei quase um dia Eu vou fazer o papel Olha isso aí Veio de vingança Que louco mano Eu vou desenhando O pivão Mas não pide Não dá pra ver Show de bola Coloca quem vai pra trás Aí Lequinho Quanto mais longe Rapaziada Tá maluco Rapaziada Olha os smurfs Aí o Fafalé Eu vou você Falar que é você Sua mina Porém de as namoradas Sai fora Vou pensar Mais quebrar a linha E soltar Que é tirar a rela Olha esse aí Que bonitão Da Hello Kitty Caraca É Hello Kitty Não Um joguinho ali De trás Cadê troca aí Quanto Jesus aí Na frente aí Vai querer É Trocar ali Vai embora Nossa Esse aqui que da hora Tá maluco Isso aí é louco Rapaziada E ainda ganhamos um brinde Em uma de casa Dessa aí Dessa aí Outra que eu escolhi ali Essa do tigre É bonito Parece até que é estampa Essa daí Deixa eu vir mais de perto Pra mostrar que não é estampa Olha isso aqui Tá maluco Olha o recordzinho Show de bola Essa daí é bonitona Também Olha essa Quem que é esse aí Quem One Punch Nunca vi esse cara One Punch É anime É uma mistura Do Madara Com Sasuke E Olha o Fikapó O papel tradicional Não, não Não tinha Tá maluco Pan Punch Nunca vi Tô fora dos desenhos Olha assim Que louco Esse aí é o que? É o Venom? É Parece Tá parecendo o Venom É o outro É o Carnificina Ah é Venom, Carnificina Do Meira Olha o Malvadão Isso aí é o Malvadão Ou o Palhação? Palhação Palhação Não é o Malvadão não É o Plankton Esse aí é bonitão também Essa folha é muito bonita Essa cor Tá maluco É por isso que os caras não cruzam Como é que vai cruzar Quando o Palhação desce Esse aqui é muito bonito Acho que vou pegar Esse aí da minha mina Olha aqui Deixa aí no canto Que eu vou levar esse aí É, tem que dar uma moral né Tá cinco dias no Rio Vai voltar assim de mão vazia Você tá lascado Vai Vai Tá dando mole aí Cadê esse aí É o Lula Mulusca esse aí atrás Ou é o Plankton de novo Acho que é Não Tinha um do Lula Mulusca É bonita também a folha né É É É louco Rapazes Esse papel aqui é muito bonito Mas daí o do Dragãozinho A minha eu já escolhi Vai levar do Chu Tá maluco Aí tem muitas aí rapazes Tem pacote aí Quem quiser vir no Homem aí Faz envio Paizão Só retirada Não Faz envio Aí Faz envio Já era Que a dificuldade da rapaziada É fazer o envio Não A gente faz envio Transportadora Ixi Molezinha rapaziada Aí ó Brasil todo aí Quem quiser adquirir Tá aí rapaziada Precinho top Muito bom Muito barato Tem muita variedade né Olha quantas rapaziada Tudo vazada Aqui é proibido Ter vipaliza Só vazada Vazada Recorte Nave 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 Nossa da parede Aqui tem umas ali atrás Aqui que eu ia filmar Essa aqui eu vi O cara lá fazendo as folhas Ela é muito louca Essa daqui Olha Olha isso aqui rapaziada Aqueles desenhos de miniatura Também lá Que era muito louco Dome Aranha Do Batman Mini Você é doido Olha isso aqui Tá maluco Aí tem os pacotinhos também né Esse aqui dá quanto Para ir uns amarradinhos É de É de cinquenta e sete Cinquenta e sete Tá quanto rapaziada Aí rapaziada Molezinho Um e vinte cada pipa De graça Aí tá aí Quem quiser vir na direção do homem Vou deixar na descrição do vídeo Rapaziada Beleza E tem mais Deixa eu mostrar mais um teca aqui Tá bonitão aqui com raviola Passa ela daqui Lequinho Isso aqui pipa com raviola É a coisa mais linda né Quarenta e cinco voltas Quarenta e cinco voltas Quanto é que tá De graça Não paga nem a raviola quase Cadê Aí só bonitão Olha só essa aí Que louca Lequinho Quarenta e cinco voltas Olha que louca Tudo na cor sim Cor não Tudo na cor do pipa A fitinha é cedo ou celofone? Cedo Show Olha Esse recorte é muito bonito Aparece no alto Pode dar linha que aparece longe Sem óculos Sem óculos Só ver o bichão ali Olha Tá maluco Só nave Viu show ali Nós temos que empinar Nós estamos aqui rapaziada Fazer o que? Não dá pra empinar sem pico né Olha o Daniel ali Cadê? Ixi Hoje você falou que ficou em São Paulo Você veio Todo vídeo vai ter uma homenagem pro Daniel Babaca Pagado Aí Deixa eu devolver aquilo aqui As nalhas aqui Repetida né Só poder mais de um comprar Cadê? Vamos caçar outra aqui pra você mostrar Deixa eu pegar essas de bambu Lequinho Ô carrapetão Carrapetão né Carrapetão tá na febre do mal No momento vai ser ele Aí rapaziada Olha os carrapetão de 80 Passa ele aqui ó Pra nós ver Passar esse aqui Nós temos que ir embora rapaziada Empinar um pipa Que não é nóis de ferro Carrapetão luxo O bom de carrapeta É que vai boa qualquer rabiola Carbono Botoco Fita a fita Rabiola escovinha Já chegamos De dar uma roupa Faz umas aí Daqui a pouco o Thiago Tá pedindo carrapeta Olha isso Você é louco Só nave Aqui é o paraíso Eu vi as fotos no Facebook Eu ficava doido Os vazados Lá em São Paulo Não tinha nem fibra direita Aqui só os bonitões Os muxos Ficavam Não é possível Esse daí é muito louco Essa daí Igual que a gente pegou Essas daí são iguais Ave Maria Tem uma ali atrás Tem uma ali atrás Daí pelo louco Vai chegar nela Toda boludinha Essa rosa com verde Passas iguais E ela mete um capo Cinco de cada Cinco de cada Cinco de cada recorte Aí vai ficar cinco Olha isso aqui Fica bonita no alto Esse daí também Esse papel também Fica bonito no enxaruto Fica bonitão É um recorte do outro Vai sair que bonitona Caraca Nossa Tá maluco Nossa Essa daí que louca Rapaziada Eu acho muito bonito O papel assim Tá maluco Aí rapaziada Precisar de pipa bonita Pipa boa Barata É só vir na direção Do homem Vou deixar na descrição Do vídeo O telefone Fala pra rapaziada O telefone Pra entrar em contato 9643 16997 DDD21 DDD21 Que é do Rio Aí rapaziada Vou deixar na descrição Do vídeo aí Beleza O Instagram dele também Que ele tem Instagram Pra quem quiser dar aquela seguida Ver as pipas também Que ele posta direto Ver nos Pipas Rio também Que posta bastante Lá pro Jaime Fechou E esse aí foi o vídeo de hoje Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Um abraço pro amigão aí Tamo junto Tchau 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 Tchau